Vocês devem ter lido a nota aqui acima em que diz que o governo federal está preocupado com a possibilidade de manifestações inclusive violentas nesse 7 de setembro. São informações dos aparelhos de segurança do governo. Nas manifestações anteriores esses aparelhos de segurança aparentemente não pegaram nada, mas dessa vez eles estão mais atentos até em função do que aconteceu e agora já estão prevendo que realmente podem ocorrer manifestações neste 7 de setembro. Eu passo o tempo todo aí navegando na internet, vocês que estão me vendo devem fazer a mesma coisa, e a gente percebe claramente que há uma movimentação nas redes sociais no sentido de que as pessoas se organizem para manifestações no 7 de setembro. Indo para a rua, colocando adesivo nos carros, colocando pano preto nas janelas, enfim, se manifestando de alguma maneira em relação a situações de desordem até em relação a valores que nós defendemos aqui, que aliás uma sociedade civilizada defende, que diariamente estão sendo agredidos na nossa cara. Não são apenas restrições de ordem econômica ou política que nos levam a nos manifestar, mas também de ordem relacionada com os valores morais e éticos da nossa sociedade. Essa é que é a verdade. Então acompanhe bem, porque nesse 7 de setembro talvez tenhamos algumas surpresas. Eu acho até que está na hora desse povo ir para a rua de novo, porque veja o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal.